Agora vem cá, você é usuário do IPASGO? Atenção, viu? É necessário atualizar os seus dados lá no Instituto, quanto antes, porque isso pode trazer uma certa divergência ali no momento da declaração do Imposto de Renda. Por isso, quem chega agora com mais detalhes pra gente é a Adriana Bueno. Adriana, é com você. É isso mesmo, Lucas. Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E atenção aos usuários do IPASGO. Os usuários do IPASGO que forem realizar a declaração do Imposto de Renda, deve verificar se o CPF está registrado, cadastrado no IPASGO. Isso porque um levantamento feito pelo próprio Instituto aponta que 49 mil beneficiários estão com pendência, ou seja, estão com o CPF inválido lá no IPASGO. Essa condição pode gerar divergência de dados durante o acerto de contas com a Receita Federal. Para regularizar, o IPASGO criou área exclusiva de consulta e atualização do documento. Anote aí, portal do usuário. Então, você pode entrar no portal do usuário pra fazer essa atualização. Ou então, no telefone 0800-62-1919, ou nos postos de atendimento presencial do IPASGO. Então, se você é usuário do IPASGO, vai fazer a declaração do Imposto de Renda, verifique se o seu CPF está cadastrado. Caso não esteja, procure uma unidade pra fazer esse recadastramento, porque senão, na hora de acertar as contas com o Leão, vai dar divergência no seu imposto de renda. Eu volto com você, Lucas. Recado dado. Muito obrigado, viu, Adriana, pelas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.